Eu não compreendo. Não compreende o quê? Ele é um fanático, né? Um Hitler em potencial. Bem que alguém podia dar um tiro nele. Eu não tenho problemas com isso. Pois é. Os fanáticos é que fazem a história. É, Patton foi um fanático, por isso ele foi grande. Acha que ele é o general Patton? É um maluco perigoso que ameaça fazer a guerra nuclear. Fala sério. E o que nós somos, já que fomos a única nação a jogar uma bomba nuclear em alguém? Somos um alvo desejável. Porque há meia dúzia de países do terceiro mundo com bombas atômicas que adorariam jogar uma em nós. Por isso devemos jogar uma neles. O que você é, comunista? Faz objeção de a gente jogar bomba nuclear no Japão? Cala a boca, Dorte. Acha que foi um equívoco, Sr. Hunter? Senhor? Usar a bomba em Hiroshima e Nagasaki? Se eu pensasse assim, não estaria aqui. Modo interessante de colocar. Como eu coloquei? Cuidadosamente. O senhor escolhe as palavras. Se me perguntassem se deveríamos jogar bombas no Japão, eu diria sim. Mas é claro, joguem a bomba, até duas. Eu não quero insinuar que seja indeciso, Sr. Hunter. Não mesmo. É só... complicado. Claro, é como a marinha que era o senhor. E quero que eu seja simples. Então o senhor enganou a marinha. Cuidado com isso, Sr. Hunter. Eu só posso contar com ela sendo um ignorante, um simplório. O Recover me deu o meu comando. Uma lista contendo um alvo e um botão para apertar. Só precisava saber como apertar e me dizerem quando. Parece que querem que saiba o porquê. Gostaria que quisessem que todos soubéssemos. Na escola de guerra naval, ensinaram metalurgia e reatores nucleares e não filosofia do século XX. Guerra é continuação da política por outros meios. Von Clausewitz. Eu acho, Sr. que o que ele estava tentando dizer era um pouco mais... Complicado? É, a finalidade da guerra é servir a um fim político, mas a sua natureza real é servir a ela mesma. Isso me impressionou. Em outras palavras, quem deverá ganhar a guerra é aquele que mais deseja se afastar dos políticos e ignorar tudo, a não ser a destruição do inimigo, se é que concorda. Concordo que é isso que... Clausewitz tentava dizer... Mas então discorda. Não, não discorda. Não, eu só acho que no mundo nuclear... O verdadeiro inimigo não pode ser destruído. Atenção a todos. Von Clausewitz vai nos dizer quem é exatamente o verdadeiro inimigo. Von? Na minha opinião... No mundo nuclear, o verdadeiro inimigo é a própria guerra.